Em um mundo perfeito, onde o cachorro já está habituado a todas as ferramentas da condução. Quais são as ferramentas da condução? Que pode-se usar uma coleira tática, peitoral de proteção, a Prone Collar, que é o nosso colar de grampo, uma coleira ou um colar de elos. O cachorro está acostumado, não sei qual equipamento que tu usa, ele está acostumado com esses equipamentos? Está. O condutor, que é o dono do cachorro, ele sabe conduzir o cachorro? Sabe? Beleza. Então a gente já deu um passo enorme para que o próprio dono do cachorro não acabe com a vida dele dentro do processo da condução do trabalho de proteção. Se o cachorro sabe e interage muito bem com esses equipamentos, a primeira coisa que eu vou ensinar é o cachorro colocar o bandido para correr. Não é ensinar o cachorro a morder. A primeira coisa é ensinar o cachorro que se o cara botar a cara no muro, ele tem que ir atrás. Se o cara tentar passar pelo portão, ele vai perseguir. Se já apontou um cenário, a pessoa está na varanda, aí alguém pula lá, vai perseguir. Enfim, é colocar o cara para correr. E depois sim, dei essa segurança, essa confiança, fiz o cachorro se sentir forte, aí eu vou começar alguns trabalhos de mordida. E geralmente eu vou usar os equipamentos que tragam a conotação de roupa. Quais são os equipamentos que trazem a conotação de roupa? Só tem dois. Ou é o manguim, que é como se fosse, imagine uma blusa de frio, só a manga. E o jambier. O que é um jambier? Você já viram essas pessoas fazendo manutenção da prefeitura, em praça, esses lugares, onde há risco de estar passando ali a máquina costal e voar alguma coisa? Eles colocam uma proteção na perna, tipo uma caneleira, não sei como chama esse equipamento. Mas o jambier é uma caneleira, é um protetor para a canela, para a sua perna, a parte de baixo, onde o cachorro pode estar mordendo.